Olá seguidores da PBPE TV, aqui fala Tiago Souza diretamente da Praça São José, na cidade de Baier, na Paraíba. E hoje vamos conversar com Dona Dourinha, que vai falar sobre o artesanato e sobre esse evento multicultural que está acontecendo aqui. Dona Dourinha, quais tipos de artesanato a senhora faz? Como é que está ocorrendo essa feira? Fala um pouco aí. Boa noite para todos e todas. Como falou, me chamo Dourinha, sou presidente da Associação Amarbae. A associação existe desde 2019 e o nome do projeto se chama Terapia Ocupacional, porque trabalhamos com mulheres que vêm com problemas de depressão, ansiedade e outros tipos de problemas. E através do artesanato a gente consegue trabalhar com elas, que é ela aprendendo uma profissão, para ser independente, ganhar seu próprio dinheiro, tem a questão da sororidade, tem a questão de estar junto. E o artesanato também serve para apoio para a associação. A todas as peças que é vendida, o dinheiro é revestido para comprar material, para ajudar numa ceixa básica, para dar apoio a qualquer mulher que faça parte do grupo. E como é que é feito? Como é que são feitos aí esses artesanatos? A gente trabalha muito com material reciclável, como esse artesanato aqui que é feito com caixa de leite, que é tirando o lixo para o luxo. E trabalhamos com CD e vários outros tipos de materiais, que a gente tira do lixo para o luxo e adquire dinheiro para comprar a matéria-prima, para fazer mais artesanato, para ajudar a associação. Esse evento tem o suporte, o apoio da Prefeitura Municipal aqui da cidade de Bahia? Sim, tem sim. A gente está dando o dia primeiro, com essa feira de artesanato montada aqui em Bahia. Primeiro foi no Zepol, Centro de Formação dos Professores, a Biblioteca de Bahia, juntamente com o seu Torino, que é o coordenador da cultura, e com o apoio incondicionado à Prefeita Luciane Gomes, que sempre apoia os prendedores da cidade. E esse projeto começou através de mim, que eu tive o problema de depressão, e foi através da terapia ocupacional, fazendo o artesanato, que eu fui me recuperando e vi que serviu para mim e levei o projeto para outras mulheres. E hoje estamos com esse projeto em Bahia e levando também para fora. Dona Dourinha, para finalizar, eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre a associação, como é que funciona, tudinho. A associação, como eu falei, ela é fundada desde 2019, começamos com 13 mulheres, hoje trabalhamos com mais de 100 mulheres e um grupo de artesão à parte, onde a gente tem nossas próprias barracas, nosso próprio grupo, montamos feiras, que batizamos com o nome de Feiras Intenerantes, nas praças, nos bairros do Rio do Meio, com todo o apoio da Prefeitura. E aí, Dona Dourinha, falando diretamente aqui da Praça São José, em Bahia, na Paraíba, com imagens de Bruno Nascimento, Tiago Souza, falando aí, mostrando essa feira multicultural, artesanato e cultura.